No capítulo 58, quinta-feira, 4 de julho, Guga fica magoado com as insinuações de Martinha. Jaqueline anuncia a banda vencedora do festival. Karina faz uma proposta para Milena e César. Dragão é levado para a delegacia. Max tenta se justificar para Regina. Madureira pensa em cozinhar para Carla. Raíssa pede para integrar a banda de camelo. Carla e Madureira namoram. Martinha faz um comentário maldoso sobre Rita e Guga defende a amiga. Marco vê Carla e Madureira juntos e decide atrapalhar o casal. Neide ajuda Bill a recuperar a imagem do colégio. Kleber percebe dois homens estranhos e se apressa para afastar Anjinha. Guga decide revelar seu segredo para Felipe. Música Música Legenda por Sônia Ruberti